O que é o Jeremias? Ele deu o seguinte recado para as pessoas. Submetam-se ao rei da Babilônia e não busquem o auxílio do Egito. O povo não obedeceu. Sabe por quê? Porque eles esperavam que Deus aprovasse o que eles queriam, o que eles desejavam, o que eles achavam que era o melhor. A humildade demonstrada por eles no início não passava então de uma tentativa de enganar Deus. Quando falamos com Deus, quando oramos a Ele pedindo alguma coisa, temos que levar isso a sério. Acima de tudo, devemos estar dispostos a seguir o que Ele nos revelar em Sua Palavra. Nesse dia. Eu espero que você ouça a voz de Deus e esteja disposto, disposta a seguir o que Ele pedir. Um grande abraço.